Como armazenar bolo de cenoura? Precisa refrigerar ou pode deixar na temperatura ambiente? Será que pode congelar para durar mais tempo se não comer? Neste vídeo, explicaremos algumas maneiras de guardar bolo de cenoura para evitar que estrague muito rápido. Dicas para armazenar bolo de cenoura O bolo de cenoura pode ficar em temperatura ambiente em local seco, para evitar que mofe. Sempre cubra o bolo com plástico filme ou papel alumínio, isso evita que ele fique seco muito rápido. Na temperatura ambiente o bolo de cenoura pode durar os 3 dias sem ficar ruim. Caso o bolo contém alguma cobertura ou recheio que contenha ovo na composição, é importante que ele seja armazenado na geladeira. Uma vez que, o ovo estraga rapidamente. Coloque o bolo coberto com papel alumínio ou plástico filme na geladeira, também para evitar que resseque. Ele irá durar quase uma semana na geladeira, sem perder suas propriedades. Pode congelar bolo de cenoura? Sim, você pode congelar o bolo de cenoura se acha que não vai consumi-lo todo. Para congelar, embale em recipiente hermético ou sacos de congelamento. No freezer o bolo de cenoura pode durar os 4 meses sem perder suas propriedades. Após este tempo, não significa que estará ruim, mas já começa a modificar textura e sabor. Para descongelar deixe na geladeira de um dia para o outro. Não é recomendável descongelar bolos colocando no forno, eles ressecam. Como saber que estragou? Sempre verifique o aspecto e o cheiro. Notando algo errado, alguma cor estranha, cheiro esquisito ou até mofo, não coma nem prove. Descarte, pois pode ser perigoso para sua saúde.